Música Dando continuidade aos desafios de verão da Federação Portuguesa de Atletismo, Lisboa e Vargas receberam as Altas Aventuras, prova de salto em altura, com os atletas a terem de cumprir a técnica de tesoura e de Fosbury Flop com apenas 5 passadas. Em Lisboa, Gerson Baldé e Vítor Costes foram os melhores e também ganharam em termos nacionais. Ambos somaram 3,90 metros, mas Gerson Baldé conseguiu mesmo os 2,05 metros no Fosbury Flop. Francisco Barreto terminou na terceira posição, mas ainda assim num bom lugar nacional. Em Vagos, João Duarte do Maia foi o atleta com o melhor resultado, ele somou 3,75 metros no total das duas técnicas, quer a tesoura, quer a Fosbury Flop. Na tesoura ele fez 1,80 metros e depois no Fosbury Flop fez 1,95 metros. Ainda competiu em Vagos o atleta Nelson Pinto, do Ceia, que fez 1,70 metros na tesoura e 1,90 metros no Fosbury Flop. E finalmente também esteve presente Diogo Oliveira, o atleta do Grecas, que participou também nesta competição. João Duarte foi mesmo o terceiro a nível nacional, com os seus 3,75 metros. Há quem dos 3,90 metros, quer de Gerson Baldé, quer de Vitor Corsi, mas à frente dos 3,65 metros de Francisco Barreto. Em termos femininos, apenas a pista de Vagos recebeu a presença de 3 atletas, com a melhor especialista nacional, a Ana Bela Neta, impor-se claramente neste desafio, tendo passado 1,60 metros à tesoura e depois tendo também feito 1,70 metros no Fosbury Flop. Enquanto as suas adversárias seriam Jennifer Gomes, do Grecas, que fez 1,45 metros à tesoura e 1,60 metros no Fosbury Flop. E finalmente, Cláudio Rodrigues, do Águia de Pena, que saltou um total de 3 metros, com 1,45 metros à tesoura e 1,55 metros no Fosbury Flop. Portanto, é uma experiência e uma iniciativa da Federação Portuguesa de Atletismo, com o apoio da Associação de Atletismo da Aveira, com a experimentação de uns novos colchões com desinfecção assegurada. Legenda Adriana Zanotto